Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Primeiramente, Arthur Duval, Prefeito, 51 Adelaide Vice e, segundamente, hoje, vou fazer um react, mais um react, né? Vocês percebendo que eu tô gostando dessa história de react. Dessa vez, com um vídeo do canal Tô Lezoando. Eu já conheço os vídeos do canal, sou hiperfã, inclusive, se vocês conhecerem aí quem é que faz o canal, mandem-me uns mais sinceros abraços. Não quero saber a ideologia do cara, se ele é capitalista, se ele é comunista e tal, independentemente do que ele acredita, eu acho muito foda o trabalho que ele faz, racho sempre e parece que teve um vídeo que ele fez agora para as eleições de 2020 e me contaram aí que tem a participação do nosso querido Mamãe Falei Arthur Duval. Então, nós vamos assistir juntos a esse vídeo hoje. Demorou? Então vamos lá. Interrompemos nossa programação do YouTube para transmitir a propaganda eleitoral gratuita da Unicidade. Caso você não seja capaz de ouvir uma piada com o político que você apoia, por gentileza, retire-se deste vídeo e volte à sua vida de Zé Ruela. Aqui, o nosso partido é a zoeira. Caralho, de malhação, velho! Quem nasceu depois dos anos 2000 não lembra disso aqui. O que é isso? O que é isso? Veio. Véio, coitado, Matarazzo O que São Paulo precisa Meu nome é Adel, como prefeito Eu não vou fazer nada Eu já fui sinistro Eu sou sinistro Embaixador, secretário estadual, já fui feminista Eu já fui secretário estadual Pernão e Opal, fui o segundo Vereador mais virado de São Paulo Eu conheço essa cidade Com uma palma do meu peniche Conheço os problemas e palmo Contrido das pessoas, pois toda a minha vida Eu me preparei pra ser vagabundo Por enquanto, o que eu peço É que você vá se fugir Às vezes me perguntam Por que eu me distanciei de Bolsonaro E aí eu respondo Por que eu quis Já ele, infelizmente, se afastou Do não-tou-me-pandeiras Na campanha, Bolsonaro meteu Nos seus dedos lá atrás Pometeu lutar contra a Lava Jato E defender a corrupção Aí ele virou presidente E começou a fazer É que eu sou Sou imbrochável É assim De tanto me mandarem tomar no cu Eu fui Sempre aparece algum engraçadinho Falando Cu, 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 cu Cu, 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 cu Esses dias eu estive em Cuba E nesse café com bolos Eu vou te contar como anda A ilha mais gosta do Caribe No primeiro lugar É preciso dizer Que Cuba é um país Fudido Vamos ver os dados Independente da sua ideologia Vamos fazer ideologia 15% de desenvolvimento humano de Cuba É 0,00 Cuba é um dos países Com menor desigualdade social Afinal, todos são igualmente pobres 60% de todos os graduados No ensino superior cubano São graduados 53% dos membros do parlamento cubano São membros do parlamento cubano Lá, a licença maternidade É de 62 anos A licença maternidade cubano Conquistou o melhor índice do continente 99,8% da população é analfabeta Todos esses dados são oficiais E estão disponíveis nas redes E a próxima vez que te mandarem tomar no cu Não pense duas vezes Quando uma preta ou vopeta Desculpa, uma mesma vaga Na maioria dos vezes escolhe Quando uma preta e o vampeta Ah, mano, o do Orlando foi a melhor até agora Quando uma preta e o vampeta Disputam a mesma vaga Escolhem uma tênis Gente Nessas eleições Eu me apresento Não para pedir Um rolo de papel higiênico Só um Vai tomar então Um, hein, maluco Não para pedir uma nova chance Mas para pedir uma chance Para o Jack Chan Agora me responda São Paulo melhorou com o PT? Sim Melhorou com o Dória? Sim Vai ser com o Dória O auxílio paulistano Pega no primeiro cano O que São Paulo precisa É de um prefeito Que teve uma Mas tinha No presidente da República Deu uma Mas Depois de cuidar de você, consumidor Eu quero Cuidado Cuidado Bolsonaro Eu quero Eu quero Pedir uma nova chance Para dir Oita Pessoas que ficam aqui Fazendo todo tipo De comunicação E fala com um E fala com o outro E liga pra um E liga pra outro E passa com a um Na raba de um E passa com a um Na raba de outro Tem outro deputado aqui Eu estou olhando para ele aqui O Major Meca Não concordamos em tudo Mas é um cara Que realmente está ali Para fazer bosta Eu quero que você saiba Que o nome deste homem É Rocky Barbieri E ele está votando A favor do aumento Do pênis Da tua avó Nossa senhora Ai 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 Gil matando? É 13 Porra É um caralho É um caralho Da porra Talvez você ainda Não me conheça Mas com certeza Conhece o meu cadarão Gilmar Tato fez os corredores De ônibus E trocou a comida de verdade Com bolacha seca Na merenda escolar E fez um candidato Melhor do que o Gilmar Ele quer vir Você tinha São Paulo A vida do prefeito Que trabalha pelo povo Esse prefeito Não é Gilmar Tato O PT governou São Paulo Três vezes E quase tudo O que tem de bolsa Foi o PT que fez Os céus A rede era certa Com minha casa E minha barra E não pode continuar assim O paulistano Tem direito Tratado Vai tomar no cu Vai se esconder Você A sua empresa Transpultor Há pouco mais de um ano atrás Eu vi o Austin Para investir Um bilhão de reais Normalmente Per ano Só que eu jamais Poderia imaginar Como isso seria decisivo Uma emergência global Tem razão do vírus O que a gente deve fazer Lavar água com mão E sabão Lavar água com mão Me sinto preparado E gosto de ter fimose Claro que a escola serve para educar A gente também sabe Que muitas crianças Só tem acesso A alimentação Quando se alimentam Aí eu faço uma coisa Eu sou um careca bobo Eu faço outra coisa Eu sou um careca burro Então eu quero que todo mundo morra A prefeitura de São Paulo Toda criança importa Meu nome é Jani Creed Na minha escola A gente está agora Arrumando Que desenho Um prédio desse Sem a criançada Aqui dentro Um prédio sem a criançada Estamos juntos Vencendo o coronavírus Mas ainda precisamos Manter os cuidados Usar a máscara Lavar água com E eu assumi esse compromisso De fazer O que o que Com as mães E os alunos Fazer o que E todo mundo Maravilhoso Muito bom Muito bom mesmo Muito Topíssimo Agora Para fechar com chave de ouro Eu vou Ouvir E assistir Uma coisa que me mandaram Quando eu estava fazendo uma live Na Twitch Um abraço Para o Lonisome Que vive me pedindo um abraço Eu vou te mandar um abraço Aqui no canal do Youtube Um abraço para o Lonisome Que mandou Este vídeo E pediu Para que fosse feita Uma reação A este vídeo Então vamos Vamos ver É um vídeo curtinho Curtinho acho que uns 30 segundos 20 segundos Nós vamos ver E aí Nós fechamos o vídeo De hoje Adorei Maravilhoso Maravilhoso Como é que contrata esse cara Para fazer o jingle De primeiro jingle De campanha Com música de rave É isso aí Espero que vocês tenham gostado Aceito mais sugestões De vídeos para assistir De vídeos para comentar De testes para rebater De projetos para falar Estou aí À disposição dos senhores Como sempre Valeu Um abraço Você é vagabundo sim